Bem vindos a mais um vídeo do canal Viajando a Bessa! Hoje teremos a parte 2 do vídeo sobre o Jalapão! Vamos mostrar uma cachoeira de água cristalina e muitos fervedouros! Vem comigo! Bom dia galera! Começando mais um dia aqui no Jalapão! Fique aqui comigo que eu vou mostrar para vocês o decorrer do dia de hoje! Bora lá! E já começamos esse dia conhecendo a cachoeira da Formiga! Chegando aqui na Cachoeira da Formiga galera! Chegando aqui na Cachoeira da Formiga, olha só essa água pessoal! O intenso verde esmeralda, da água da Cachoeira da Formiga, Formiga, encanta os turistas que visitam o Jalapão! A cachoeira está entre as mais belas da região e com toda certeza entre as mais visitadas! A queda da água não é muito grande, mas a piscina que se forma ali é maravilhosa! Além da ótima temperatura da água! A água é tão transparente que permite ver o fundo de areia calcária! Realmente é espetacular! O acesso é bem fácil e não existe muitas trilhas para chegar ao local! Para visitar a cachoeira com poucos turistas evitem os dias de feriado prolongado! Ela é uma das mais procuradas das atrações do Jalapão e costuma ter muita gente nesses dias aí mais concorridos! Agora pessoal vamos conhecer o fervedouro Buriti! Ele encanta pela linda cor da água! que varia aí entre o verde e o azul! A depender aí do sol! E também pelos grandiosos Buritis, né? Que são árvores que cercam o local! Vou colocar um aqui na tela para vocês darem uma olhada! Chegamos lá estava chovendo, mas a chuva passou rapidinho e mesmo assim olha que charme que ficou essa chuva! E olha só eu me aventurando aí entrando no fervedouro! Não precisa ter medo porque você não afunda! Pela pressão da água que eu vou explicar já já! Com um grau de flutuação leve e muito verde ao redor, esse fervedouro agrada pela grande piscina de água, né? De água transparente! Ótimo para aqueles cliques ali subaquáticos! A maioria dos fervedouros tem uma escada para você ter acesso à água! A trilha desse fervedouro é bem curta! Não leva nem 5 minutos para chegar até o local! Resumindo pessoal, o fervedouro é uma nascente de rio subterrâneo! Ele possui uma rocha impermeável, impedindo a vazão das águas e assim formam as grandes piscinas naturais, ou seja, os fervedouros! A partir desse fenômeno, as águas passam a brotar do solo com uma pressão intensa, sendo capaz de empurrar camadas finas de areia para a superfície! Pode ficar tranquilo, não afunda! E olha aí gente, mais um fervedouro no mesmo dia! Dessa vez o fervedouro Macaúbas, que também é lindo! Cada um tem a sua particularidade! Todos tem até peixes aí no fundo, olha só! Os turistas gostam muito desse fervedouro pela tonalidade ali da sua água e da vegetação em volta também, que é muito linda! Ah, e uma dica bem legal! Caso você tenha, leve o snorkel, para você poder visualizar melhor tudo ali debaixo d'água! E aí E aí E aí E aí E aí E aí visitamos também o fervedouro capão grande isso mesmo ele é pouco conhecido não é amaciante não em essa cor não é natural dele mesmo a gente foi na cachoeira da formiga e a gente foi em três fervedouros se eu lembro todos poder falar aqui com vocês buriti o último agora foi capão grande que é um que tem menos pessoas que é menos conhecido e fomos também no macaúbas esse também foi bem legal então fique aqui no vídeo que eu vou mostrar tudo isso pra vocês e se você não é inscrito no canal inscreva-se aguardo vocês aí todo mundo se inscrevendo no canal bora lá e nós acabamos chegar aqui na pousada do dia né cada dia a gente fica em uma pousada como já falei antes aí pra vocês e parece ser bem legal aqui também então hora do descanso merecido depois desse dia longo e é isso aí descansar um pouquinho porque amanhã tem mais um dia de passeio hora do descanso hora de pegar a mala o nicolas pegando a mala ali é o nosso guia e é isso aí continuando aqui a nossa aventura pelo jalapão hoje vou mostrar para vocês mais alguns lugares tem mais fervedouro e muito mais que eu vou mostrando para vocês aqui e estamos aqui na cidadezinha de são félix e a pousada também se chama são félix muito agradável tem uma piscina bacana comida boa e é isso aí a medida do dia aqui que a gente for fazendo os passeios eu vou colocando aí tudo para vocês não perca nada fica até o final do vídeo em e não sei se eu já falei se você não é inscrito inscreva-se no canal e na noite anterior aproveitamos um pouco aí da pousada e no dia seguinte já partimos aí para conhecer mais fervedouros chegamos no fervedouro por enquanto tem até essa lojinha aí o fervedouro por enquanto fica na cidade de são félix do tocantins e dispõe também de restaurante bar jardim e essa lojinha que eu mostrei aí pra vocês olha o visual desse fervedouro que lindo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e o próximo fervedouro que eu vou mostrar para vocês foi palco aí de gravação de novela isso mesmo o fervedouro Bela Vista considerado aí o fervedouro mais bonito do Jalapão o Bela Vista é uma visita uma vida imperdível para quem está na região a piscina e do fervedouro né é a maior entre todos os fervedouros que são abertos para visitação com conta aí com aproximadamente 15 metros de diâmetro de água transparente e incrivelmente azul e aí e aí e aí e aí e é impossível você não ficar hipnotizado com a cor da água e a beleza da natureza ali que cerca o espaço o acesso tem essa trilha que eu mostrei aí para vocês, super fácil, não tem problema nenhum aí de chegar. E essa plataforma aí de madeira ajuda também a preservar, né, a região. Há uma grande nascente ali no Bela Vista, né, na parte principal, onde é possível sentir a flutuação aí bem características do fervedouro. Para quem quiser curtir aí o lugar de maneira menos comum, pode fazer também um mergulho noturno. Tem que consultar aí o local para ver se ainda é permitido. O espaço aí desse fervedouro é um dos mais bem estruturados do Jalapão. Esse fervedouro conta até com restaurante, caso você queira almoçar lá. E seguimos em frente, encontramos aí com essa boiada, mas a gente continua a nossa viagem rumo à Serra da Catedral. Essa serra, pessoal, ainda pouco explorada, ela lembra aí o formato de uma capela, de uma igreja. Não tem como não se encantar com a grandiosidade do local. O morro tem 180 metros de altura. Paradinha aqui, pessoal, na Serra da Catedral para admirar essa linda serra. Olha só que a pedra parece em formato aí de uma igreja, de uma catedral. Linda a serra, né? Aí aqui atrás tem banheiro, tem um barzinho. E terminando aí a nossa expedição ao Jalapão, a última parada foi no Poço Encantado. E antes que esse vídeo acabe, quero deixar aqui o contato e o Instagram do pessoal da Jalapão Good Vibes e Radical Turismo, o Guia Nicolas, que foi quem nos guiou aí nessa bela expedição. Vale muito a pena, pessoal. Tudo na descrição do vídeo. Quase finalizando o dia de hoje, pessoal. Estamos aqui agora no Poço Encantado. Um local que o pessoal costuma parar e ir para o almoço. Toma um banho aqui no poço, né? Que é uma cachoeira pequenininha que eu mostrei aí para vocês. E depois segue de volta aí para Palmas. Então é isso aí, meu povo. Desde já, muito obrigado por assistir ao vídeo. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para sempre que sair um vídeo novo aqui vocês serem avisados aí. E divulguem aí o canal com seus amigos, deixem seu comentário com dicas aí, o que vocês querem de dicas. Então é isso aí. Até a próxima, galera. Tchau. Lembrando que tudo eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo. O link do local que a gente fez o passeio. Tudo aí para dar dicas para você fazer a sua viagem aí para o Jalapão. Tudo vai estar no link na descrição do vídeo.